Acabei de levar o Gael pra escola, best. Suei com essas meninas. Nossa, é tão pertinho. E aí, meu cabelo tá castanho aqui, eu preciso pintar de preto. Mas, eu não tô bem. Eu tô com diarreia. Eu fui levar o Gael. Quando eu fechei o portão, deu vontade de ir no banheiro. Eu falei, não, vou sem segurar. Consegui segurar, eu tô muito mal, cara. Dá hora que eu acordei até agora, já fui sete vezes no banheiro. Não, isso não é normal pra quem vai uma vez na semana. Não é normal. Tomei água agora pra dar uma hidratada. Nossa, vou dar comida pras meninas. Ainda bem que tem comida pronta, nossa. Olha a minha televisão que aconteceu com ela que eu falei que ontem eu fiquei chateada. No meu Instagram, eu mostrei na hora que aconteceu. Olha isso. Olha isso. A minha sorte é que ainda dá pra assistir, ó. Ela fica assim, aparecendo essas faixas, mas dá pra assistir. Agora já tá noite. Coloquei as crianças pra dormir, né? Meu cabelo aqui, ó. Né? Olha. Eu baguncei mais ele, assim, pra ver se ele fazia mais volume. E ele faz. Ai, Bess, eu gostei. O que eu senti? Senti que meu cabelo tá mais fácil pra fazer o cacho, mais molinho, sabe? Senti que ele tá com menos frizz, bem menos frizz. E senti que a minha raiz abaixou um pouquinho. Minha raiz não tá tão alta assim. Mas é sutil. Não foi nada drástico, assim, sabe? Mas eu senti isso. É que eu não sei se eu falei direito, mas eu gostei. Eu gostei. Eu falei de novo? Faria, mas eu não sei, assim. O poroso melhorou, mas não foi muito. Foi bem sutil. Porque olha aqui, por exemplo, é uma parte porosa do meu cabelo. Percebe, ó? Ó, é diferente de algumas outras partes. Mas eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Ó. Eu gostei. Ficou assim, meu cabelinho. Mas assim, vou mudar de assunto. Não vou falar de unhas, não vou falar de unhas. Eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de ter cuidado da vaidade, aquela coisa, né? E o que acontece? As crianças foram dormir, né? E é o nosso momento. Porque, Bess, é o seguinte. Quando eu faço a minha unha do pé e da mão, eu me sinto bem melhor, sabe? A minha autoestima fica melhor. Fica. Eu me sinto uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa, assim, que se eu fui triste, não me lembro. Quando eu tô com a unha feita. Agora, quando eu não tô com a unha feita, me sinto péssima. E muitas vezes vocês perguntam, Ah, o que que está? A sua unha cresce tanto, não sei o que, não sei o que. Ó aqui, ó. O que eu fiz na minha unha pra testar o que que eu ia fazer. O Ney escolheu que eu pintasse dessa cor aqui, ó. Então, eu vou pintar dessa cor, que é esse esmalte aqui da Anna Hickman. Esmalte muito bom, por sinal. Precinho bom também. E eu tava indecisa mais entre essa cor aqui e essa daqui. Aí, o Ney escolheu o negócio das duas. Aí, o Ney escolheu essa, eu vou fazer nessa. Por quê? Eu vou inventar de fazer um coraçãozinho branco. Aí, eu separei aqui o esmalte branco. Gosto muito da Impala. Porque na minha unha, Impala é um esmalte baratinho e que dura, sabe? Eu sinto que ele dura muito. Esse esmalte branco aqui é novo. Por isso que tá tão branquinho, né? Porque com o passar do tempo, ele vai ficando meio amarelado, né? E esse daqui é da Anna Hickman. O nome da cor é Fashion Lady. Fashion Lady, Lady, acho que daqui, ó. E é esse daqui, ó. Da Anna Hickman. É bonito, né? A embalagem é chique. É um preço bem bom, viu? É um preço normal. Um preço igual ao preço do... Do risqué, entendeu? Mas eu gostei da qualidade. Aí, eu pintei, ó. Uma unha de cada cor pra poder me decidir qual cor que eu ia. Eu tava também querendo a preta. Mas eu vou pintar dessa cor aqui mesmo. Mas eu vou tirar esse esmalte aqui que eu passei já pra poder fazer direito. Aí, você fala assim. Nossa, mas eu gosto de unha grande. Minha unha não cresce, né? Primeiro, você tem que saber se você não tá com algum déficit de vitamina. E saber qual é a vitamina. Se você for num postinho de saúde, qualquer, você consegue marcar pra fazer um exame. Pra poder ver como é que tá o ferro, por exemplo, que influencia. Mas eu vou te falar uma coisa. Na minha humilde opinião, todo mundo, não sei quem, não pode, né? Bem raro os casos. Só realmente quem é alérgico e tal. Deveria tomar complexo B. Complexo B é uma vitamina barata, acessível. E, tipo assim, bem bastante. Acho que eu pago R$10,00 em 100 comprimidos. R$10,00 em 100 comprimidos, se você for tomar sozinha, três meses. Mais de três meses. Eu acho que é uma coisa muito boa. Tem várias vitaminas essenciais ali, importantíssimas. Mas, pra mim, o que me ajuda bastante na minha unha, que eu não canso de falar, é você tomar biotina. Nossa Senhora, sinto a diferença na minha unha, no meu cabelo e na minha pele. Principalmente no meu cabelo e na minha unha. Eu sinto real, assim. Mas, além de tomar complexo B, que eu tomo exatamente por conta do ferro, eu tomo biotina, né? E eu faço algumas pausas, mas eu tomo biotina, tomo isso. E ainda tomo vitamina, que são próprias, específicas. Um polivitamínico, que é pra pele, cabelo e unha. Que eu compro, Lavitan, por exemplo. Tem conta de diversas marcas, tá? Não se apegue tanto à marca. Porque, se você for ver a parte de trás, é tipo a mesma coisa do que a marca que é mais cara. E vem as mesmas coisas. Então, assim, vai numa que você consegue tomar. E, principalmente, passa com o médico antes. Beleza, beleza. Aí, eu vou te falar uma coisa. Não sofro mais com a minha unha quebrada. Não sofro, tá? Tirando... A minha unha, ela cresce bastante, ó. Ela cresce a ponto de entortar. Sabe? Fica esquisitíssima. Então, eu gosto de manter esse comprimento aqui. Mais do que isso, eu já começo a me sentir mal. E, como eu mexi muito no meu cabelo, meu cabelo tá cheio de creme. Eu tô passando aqui pra poder tirar o creme da minha unha, sabe? Pra não ficar tão oleosa e o esmalte acabar adurando mais. Mas, eu vou falar pra vocês que é o seguinte. Essa unha aqui do meio, eu já falei que ela é quebrada. Tá vendo que ela tá quebrada? Tá vendo assim, ó? Quebradíssima. E ela quebra assim, ó. Entendeu? Assim. Porque ela já tem um risco certinho. Tá vendo? Você consegue enxergar o risco aqui, ó, branquinho? Ela quebra assim. Ela já nasce com isso. O nome disso é estria na unha. Não sabia que existia isso, mas enfim, né? Não basta a luz do meu bucho, ainda tem a da minha unha. Mas, enfim. O que eu faço com essa unha? Eu já expliquei antes. Aqui eu tenho papel higiênico. Papel higiênico mesmo, amiga. Esse daqui é folha dupla, tá? Então, o que eu faço? Eu divido a folha. Eu divido a folha no meio. Ó. Tipo assim, ó. Aqui tá o pedacinho de papel. E ele é folha dupla, tá vendo? Então, eu tiro só a primeira camadinha. E se eu quiser colocar mais uma camada, eu pego mais um outro pedacinho de papel. Eu sempre deixo já vários pedacinhos, assim, pra eu se voar algum, sabe? E eu já ter outro pedacinho ali do tamanho, mais ou menos, da minha unha ali, que é onde tá quebrado. Então, aqui ela tá quebrada, tá vendo? Ela cresce e, em um determinado momento, ela simplesmente quebra e racha no meio. Ela não alcança um tamanho maior, assim, não. Ela quebra. Mas eu não sofro mais. Antes eu sofria. Hoje eu não sofro mais. E eu já ensinei isso daqui antes. Então, eu passo bem a acetona, tá? Na unha. E aí, aqui em cima, onde eu vou colar o papel, gente, sério, fica intacto. Não sai. Dura muito tempo, sério. Se você fizer certinho, dura muito. Então, assim, sua unha quebrou, faz isso. Amiga, não sofra. Não sofra. A não ser que arranque o pedaço inteiro da unha e aí não tem muita coisa pra fazer, não, né? Mas, dá pra alongar também com essa técnica. Hashtag fica a dica, viu? E aí, o que eu faço, gente? É simples. A minha unha, então, aqui tá quebradinha, que eu já mostrei, né? Deixa eu tirar minha cara pra focar. Ó. E ela quebra assim. Que maravilha, né? E aí, eu arrumo ela aqui o jeitinho que der pra eu encaixar bem. Deixar ela o mais certinho possível. E aí, eu vou dar uma lixadinha na parte de cima. Não é pra lixar, pra deixar fino, nem nada. É só pra dar uma arranhadinha, pra poder aderir melhor o papel. Sério, dá muito certo. Dura muito. Cara, eu mexo com água, com tudo. E, meu, fica perfeito. Incrível. Depois que eu comecei a fazer isso, nunca mais. Nunca mais, minha filha. O sofrimento acabou. Porque eu gosto da unha grande. Eu acho bonito. Também acho bonito unha curta. Quando você tem a unha curta e você faz a unha pinta, eu acho bonito. Eu acho que fica elegante. Mas eu gosto muito da unha comprida. Eu acho que a mão fica delicada, feminina, com a unha maior. E outra dica, que uma profissional até mandou no meu de real, que tinha... Olha, essa daqui é a sacola que eu uso, ó. Tec Bond. Já comprei assim, grande, ó. Tento cuidar bem pra ela não ressecar, não estragar. E tá durando muito, viu? E essa daqui eu comprei no Armarinhos Fernando. E aí, depois, o que eu faço? Eu venho aqui... Aí, o que eu faço? Eu venho aqui em cima da unha, né? Onde eu lixei, ó. Dei uma lixadinha só pra dar uma arranhadinha. E aí, eu venho aqui e coloco um pouquinho de cola. Deixa eu só ver se tá aqui. Pronto, ó. Passa a cola onde eu vou colar. Tudo bonitinho. Se você passar só a cola, infelizmente não vai resolver, tá? Não resolve. Tem que ser com papel. E aí, eu venho aqui, ó. Depois que eu passei a cola e coloco o papel em cima. Já ensinei antes, mas não custa ensinar, né? Olha. Faço assim, tal. Passei. E depois, eu passo a cola por cima de novo, ó. Eu passo mais cola por cima. E agora, eu vou esperar secar. E depois que seca, eu simplesmente dou uma lixadinha pra dar uma equilibrada. Você pode também vir e colocar outra camada de papel, se você quiser. Eu vou colocar só pra demonstrar, olha. Coloquei outra camada e vou ter que sempre finalizar com outra camadinha de cola. Olha. E aí, pronto. Deixar agora secar. Eu deixo secar. Daqui a pouco, eu lixo pra nivelar. E eu lixo com a minha lixa normal. É a lixa normal. Se você tiver aquelas lixas específicas pra passar em cima da unha, é melhor, tá? Mas eu deixo secar. Não demora muito pra secar. E aí, a gente já fecha aqui a colinha. Eu faço isso, amiga. Eu não sofro mais. Essa unha não me perturba mais. E quando outra unha quebra, que eu vejo que tá ali lascadinha, eu faço isso também. Pego um papel assim, bem pequenininho, e coloco só onde tá quebrado. Sem assim, nada demais. Vamos esperar secar, tá? E aí, eu mostro pra vocês aqui como é que vai ficar o resultado. Fica maravilhoso. Dura muito. Lavando louça, com a mão na água. Impecável. Impecável. Demora muito pra acontecer alguma coisa. Se acontecer. Porque teve uma unha que eu fiz uma vez, que foi embora o papel, tipo, de a unha ir crescendo. E você ir lixando e continua assim, ó, intacto. Olha meu cabelo. Olha meu cabelo. Gente, eu adorei meu cabelo. Tomara que eu continue amando ele nos próximos dias. Chega uma mensagem. Chega uma mensagem. Gente, vamos lá. Já secou aqui a minha unha. Vou mostrar pra você, tá? O Segredo da Manicure. Se você quiser, é do curso, tá bom? Olha, secou. Tá bem sequinho. Eu vou lá e dou uma lixadinha. Então, olha o antes, como é que tá, tá? Tá todo desnivelado. Entendeu? Coras, criança. Lixando. Eu não lixo tanto, tanto, pra não deixar o papel muito fino, né? A camada que eu fiz não ficar tão fina. Acabar não resolvendo, né? O quebrado. Ficar fraco. A sustentação. Se você tiver aquela lixa, aquela lixa assim, deixar bem lisinha, nossa, é perfeita. Porque eu tinha ela, mas eu não sei onde foi parar, sabe? Não sei. E aí, pronto. Eu não faço grandes coisas na minha unha, não tiro cutícula, tá? Não tiro. Porque eu não tenho muita cutícula. E se você tem muita cutícula, você tem que fazer o quê? Você tem que parar de tirar. Porque quanto mais você tira, mais produz, né? Então, vai tentando empurrar, tentando tirar só o excesso, assim, pra parar de crescer tanto, assim. A minha irmã, ela tinha cutícula tão grande, que vinha, assim, quase na metade da unha, sério. Coisa de louco, né? Mas, eu não tiro a minha cutícula e não sinto a necessidade de tirar, não. Às vezes eu olho e falo, hum, dá pra tirar, mas aí eu não tiro. O ruim só é que fica acumulando esmalte, sabe? E aí, eu vou pintar. Antes de pintar, eu gosto de hidratar também a minha unha. Esse esmalte aqui, ele tem formol. Eu já falo dele sempre. Ele é a base concreto. Ele foi cinco reais e pouquinho. Em qualquer perfumaria você acha, só que tem formol, tá? E é mais pra quem tem aquela unha muito mole, muita amolecida. Também tem um sem formol. É bom você sempre passar um hidratante. Esse daqui, por exemplo, ele é da Estúdio 35. E ele não tem formol. E ele é uma base super bomba. E é um líquido. Olha que bonitinho. É um líquidozinho azul. Então, eu sempre passo um, ou eu passo o outro, ou eu passo os dois. E eu sempre passo esmalte por cima, porém, depois que seca, tá bom? E esse daqui eu passo assim tudo, inclusive na parte de trás da unha. Comi a unha, viu? Eu comi. Meu sonho era ter a unha que eu tenho hoje. Eu comi a unha assim de ficar no talo. Sabe aquela unha que fica feia, que até machuca. De tanto que você come, você não tem nem mais unha pra comer? Pois é, eu era assim. E aí, é muito feio. Fica feio, né? Não fica legal, Best. Então, assim, se controle. Tente pensar por que você come unha e não coma. E faça as unhas. Porque quando você faz a unha, dá menos vontade de você querer estragar meu dente. Entendeu? Então, faça as unhas. E aí, eu vou passar a base por cima. Mas vou esperar secar antes de passar o esmalte. É assim que eu faço. Mas, assim, eu gosto de me cuidar. E daqui a pouco eu vou tentar passar um negócio na minha pele pra dar uma limpada nos meus poros. Que eu vi a dica de um dermatologista. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos lá. Aqui, eu acho que já tá... Não tá seco ainda. Essas daqui tá seco. Essa base, eu só passo ela na unha. Não encosto na cutícula. Não encosto do ladinho da unha. Porque ela receita essa pele, tá? Então, eu passo só na unha. E bem certinho, assim, porque depois você passa o esmalte e às vezes ela fica meio que... Deixa o esmalte todo cheio de buraco. Mas eu acho, sim, que ela fez diferença na minha unha. E aí E aí E aí Eu preciso sempre passar um peninho no chão antes de dormir Porque aí já acorda o colchão limpinho pras crianças Porque quando as crianças tão aqui fica difícil Que aí pisa, aí escorrega, aí cai Mas eu acabei acordando o polvo no meio disso tudo Esperando aqui na sala Ô turminha, por favor, né? Oi Jade, meu dengo, meu dengo Toda hora, papai, e você também, toda hora Essa é uma reclamação, né? Vamos deitar direitinho, vamos? Tchau 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 Tchau